Mais de 30 mil detentos fizeram hoje a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A avaliação, realizada em dois dias, continua amanhã. Para participar, é preciso que a unidade prisional e sócio-educativa tenha aderido e assinado o termo de responsabilidade junto ao Inep. As inscrições foram feitas na internet pelos responsáveis pedagógicos de cada instituição. A edição deste ano teve um crescimento de mais de 25% em relação a 2013.